A Tua Graça é Melhor Que a Vida E em Teu nome, minhas mãos, levantarei a Tua Graça A Tua Graça é Melhor Que a Vida A Tua Graça é Melhor Que a Vida Meus lábios te loucão E assim vem de ver E em Teu nome, minhas mãos, levantarei a Tua Cruz Tu deves carregar, tu deves carregar, tu deves carregar a Tua Cruz Tu deves carregar até Jesus voltar Oh, Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 amém. Aleluia, 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 amém. A minha cruz eu devo carregar, eu devo carregar, eu devo carregar. A minha cruz eu devo carregar, eu devo carregar, mas Jesus voltar. Oh, aleluia, 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 amém. Oh, aleluia, 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 amém. O mundo hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O mundo hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Que a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu. É mais fé, amor, mais amor. É mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor, não pode acordar ao Senhor. O nome do Senhor é poderoso, não há quem o possa derrotar. O nome do Senhor é poderoso, não há quem o possa derrotar. O nome do Senhor é poderoso, não há quem o possa derrotar. O nome do Senhor é poderoso, não há quem o possa derrotar. O nome do Senhor é poderoso, não há quem o possa derrotar. O nome do Senhor é poderoso, não há quem o possa derrotar. O nome do Senhor é poderoso, não há quem o possa derrotar. A Sarsarquia, porque a Sarsarquia, quem não se consumia, tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa, santo és. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa, santo és. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. A Sarsarquia, que Deus está neste lugar.